A dança do Egito A dança do Romano é o som do faraó Todo mundo vai fazer não ficar aí parado Só não é a dança do Romano é o som do faraó Todo mundo vai fazer não ficar aí parado Olha o passinho do faraó 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 O faraó saiu da pluma E veio junto com a múmia O faraó saiu da pluma E veio junto com a múmia O salinho do meu querido Frajó Fã do Cacau Eventos Tamo junto, seguindo em frente Respeite os caras Olha que a dança do Egito é de arrepiar O faraó saiu da pluma pra uma dança lhe mostrar Não é a dança do Romano é o som do faraó Todo mundo vai fazer não ficar aí parado Só não é a dança do Romano é o som do faraó E os caras da Bahia não fique parado Só não é o som do faraó Olha o passinho 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 do faraó O faraó saiu da pluma E veio junto com a múmia O faraó saiu da tumba E veio junto com a múmia E veio junto com a múmia